Olá pessoal, Robson Peloqueiro aqui mais uma vez na voz e vamos de mais um passo a passo do alisamento negro black love. Para iniciar, estaremos lavando o cabelo com o shampoo da linha Amamelis higienizante para que assim a gente possa remover todo o resíduo de creme, silicone, reparador de pontas e outras impurezas. Após os cabelos já limpos, vamos agora com o auxílio de um secador secar entre 80% até 100% da água. Logo em seguida faremos a aplicação do creme de tratamento black love. Por se tratar de um cabelo já claro, possivelmente descolorido, colorido, vale lembrar que o ideal é que aplique uma quantidade que apenas possa envolver toda a estrutura sem sobrecarregar o cabelo. Logo em seguida daremos um tempo de pausa de 40 até 60 minutos e levaremos a cliente ao lavatório para enxaguar. Vale lembrar que de acordo com a estrutura, se muito resistente, se muito fina, se uma estrutura muito porosa ou se impermeável, de acordo com a sua resistência para alisar, iremos determinar o percentual que também iremos enxaguar. No caso da nossa cliente, por se tratar de um cabelo bastante cacheado, estaremos enxaguando apenas 50% do creme de tratamento black love. E agora vamos secar o cabelo entre 80, 90 até 100% caso você julgar necessário. E faremos a aplicação do fluido Finish Black Love, que irá nos auxiliar no processo de redução de volume e alisamento. Aplicar de forma uniforme contribui para o efeito de alisamento. Neste momento, estamos secando apenas uma mecha, para que vocês possam avaliar o efeito que fica após a aplicação do creme de tratamento e o Finish Fluido Black Love. Vejam a diferença. E aí, gostaram? Olha só, vejam a raiz, olha o brilho, olha a leveza que fica o cabelo. Agora estaremos passando a chapinha e vejam só pessoal, a temperatura da chapinha vai de acordo com cada estrutura. Se faz necessário o profissional fazer uma avaliação do cabelo, da estrutura, da chapinha e determinar a temperatura de acordo com o que a estrutura suporta. Às vezes o cabelo se encontra poroso, se encontra debilitado e se faz necessário utilizar uma temperatura de modo que não venha comprometer a integridade dos fios. E aí, gostaram do efeito? Neste momento, vamos enxaguar para que vocês possam avaliar o efeito do alisamento Black Love, alisamento negro, mesmo após enxaguado. Tá pessoal? Acompanhem aí. Acompanhem aí. E aí pessoal, gostaram? Magnífico, né? Sensacional. Bom, se você gostou e quer adquirir o alisamento negro Black Love, é super fácil. Basta você comentar aqui o nome da sua cidade e do seu estádio. Estarei lhe direcionando para um dos nossos representantes mais próximo de você, para que assim você possa estar adquirindo o nosso alisamento negro Black Love o mais rápido possível. E tem mais. Você ainda vai adquirir com preço promocional. Comprando um, você vai levar outro inteiramente grátis. Grátis. Música 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 Música